MAURO CARVALHO MAURO CARVALHO MAURO CARVALHO MAURO CARVALHO MAURO CARVALHO MAURO CARVALHO Ok, vamos ter agora o Erlander Mauro Carvalho e que tem aqui uma ideia sobre passos sociais, que não são bem passos sociais enfim, ele vai contar isto seguramente com paixão e vem e vem ali da escuridão aqui para... para a... para a... para a... para a... para a... mandou-me um SMS não foi? e diz-me sim tal, Doutor Miguel Huert não sei bem, não é? ah... ah... vou, pode levar a minha mãe, vou a caminho nós pagamos a entrada e disse-me pã, Erlander, espetacular e disse-me, Erlander, aqui tapamos por tu certo? Doutor sabe que aqui, em Portugal usa-se muito aquela do senhor doutor, senhor doutor ali e as pessoas ficam mais contentes e depois eu disse-me, e a sua mãe deve ser um doce e por isso também não paga é verdade a mentira... simpático não, não não, pode, não sim o meu projeto então vai ser sobre os transportes públicos acho que as pessoas só devem pagar a distancia que andarem que percorrerem nos transportes então aqui o que eu digo é que há várias pessoas que efetuam poucas viagens por dia e por mês nos transportes públicos com prejuízos, às vezes só apanhamos um metro para andar numa estação ou um autocarro ou para andar numa estação e eu acho que a pessoa só devia pagar em perspectiva disso como eu já disse, não há justificação para as pessoas pagarem todas o mesmo preço há uns que andam 30 ou 40 estações por dia ou por mês e há outros que andam só uma ou duas e não faz sentido todos e todas não pagarem o mesmo então o que eu proponho é que o utilizador só paga aquilo que andar o que significa que quanto menos andar nos transportes públicos, menos vou pagar faz sentido, não é? não é? não é? não é? não é? então eu tenho que poder em primeiro lugar encontrar isto no metropolitano, claro, faz sentido nos convóis e nos autocars se tiverem algum outro transporte que puderem mencionar estão à vontade então o que é que íamos ter? nós íamos ter o cartão do utilizador e esse cartão ia contar as managens que nós efetuamos e a dispensa é percorrida e o que é que nós fizemos? se alguém tiver alguma coisa para dizer ou... temos aqui um exemplo vou dar um exemplo claro, Carlos que é empregado de mesa podia ser um doutor ou um advogado desloca-se dos dias de corrida ou um campo grande até porém para ir trabalhar pode ser um vendedor de donuts ou vendedor de gelatos na praia e neste dia então Carlos num dia percorre 11 estações de metro 12 paragens de autocar e ele no total de ida e volta percorre 46 paragens fazendo a conta e ida e volta se alguém me percorre mais não é bom não então o que é que eu proponho? a tipologia de passes a minha sugestão é o passe tipo do PC simplificativo 10 euros que era muito bom é... se fizer menos de mil paragens paga esse preço se fizer mil e uma dois mil e quinhentos paga o outro preço e aqui no tipo 3 se fizer dois mil e quinhentos e um... quatro mil paga o outro preço e aqui temos um... um passe ilimitado que é para as pessoas que querem andar aquilo à vontade outro exemplo outra vez o Carlos a bater outra vez no Carlos faz tantos dias a viagem de ida e volta percorre um total 1380 paragens então sendo assim o passe mais indicado para ele seria o passe tipo 2 e agora vou falar das vantagens e benefícios não sei se alguém aqui anda 2 ou 3 paragens por dia ou não sei se... olha... temos aqui um pessoas lá atrás que há poucas paragens e se calhar isso podia ser benéfico para eles eu sei e as vantagens aqui primeiro quer dizer as pessoas... mais pessoas terão vontade de usar os transportes públicos por que puderam adquirir um passe mais adequado para as suas necessidades faz sentido? é fim de poupar as pessoas seguirão só tentar procurar as paragens que realmente visitam claro se não quiserem que o passe seja mais caro só vão percorrer 2 ou 3 ao invés de percorrer 3 ou 4 as pessoas assim terem a oportunidade de adquirir um passe a um preço muito mais mais e simples como já tinha dito pareço mais no 70 afocalma divas para a pergunta a gente vai ser mais a gente vai fazer e a gente vai ter que ter uma coisa que tem que ser mais que não tem que ser mais que nem que é mais que não tem que ser mais Um ou dois parágens antes. Toda a gente tem um motivo de cuidar de todos. Dirá por um nível de desmotivação entre os transportes públicos, nas horas de conta, importar confusões, muito estresse para as pessoas. É um difícil ouvir o parágrafo de socorro. Haverá uma desmotivação em relação a certos comportamentos, apanhar o autocarro, procurar uma ação de parágrafo, acho que muita gente faz isso. Às vezes, se pegar um café ou outro por causa de uma parágrafo de autocarro, não faz sentido. Poderá haver uma boa procura por meios de transportes alternativos, exemplo, bicicletas da UBS. E pronto! Aplausos! 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 Aplausos!